O Brasil chamando, pode vir, pode chegar Por esse país inteiro a mudança tá no ar Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar Quem quer um país melhor, funcionando, vem também, vem cá Fazer o gigante levantar, que a mudança começou E o futuro já mandou chamar Avisou, 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 avisou Agora é Aécio, vamos lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, vamos lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio Aécio Aécio